É aqui nessa casa, no setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, que mora o Valmir Rocha, a esposa, filhos e um neto também. A situação do Valmir é que ele sempre trabalhou como vigia, mas desde 2014 a situação dele se complicou. Isso porque ele fez algumas cirurgias e houve uma espécie de complicações. Resultado, desde abril ele aguarda a liberação de uma cirurgia para a retirada de duas hérnias que ele tem. Vou até pedir para o Valmir mostrar. Olha aqui, são duas hérnias que ele tem dos dois lados e que desde abril ele está aguardando. Tem aqui do outro lado também, Valmir, mostra para a gente aqui. Olha, são duas hérnias. Essas máquinas que tem aí acontecem o seguinte, lá no Pará, para onde ele foi, fez a cirurgia, só que lá acabou tendo complicações, Valmir. Foi, acabou tendo complicação e ela voltou imediatamente. Não deu certo as cirurgias que fizeram. Como o Valmir, ele tem problemas renais, o médico pediu inclusive agilidade nessa cirurgia, porque essas hérnias estão comprimindo os rins. É, elas estão comprimindo os rins e está só piorando a minha situação da doença renal crônica, né? Que vai agilizar mais rápido e fazer hemodiálise. Porque pela situação do seu problema renal, o destino vai acabar sendo a hemodiálise. É, tem de poucas semanas ou meses, como o médico determinou. E precisa fazer então a retirada dessas hérnias? Para retirar as hérnias, para diminuir mais um pouco o impacto. Não vai melhorar, ficar bom, mas vai diminuir a situação do problema, né? Agora, você chegou a fazer essas cirurgias no Pará, fez também algumas cirurgias, inclusive a gente vê nessas imagens aí, várias pedras que ele retirou, vários cálculos renais que você retirou, mas tem outras 12 pedras ainda? Tem, foi constatado mais 12 pedras, pedra grande. Então o seu problema renal é realmente sério, né? É muito sério. Para piorar ainda mais a situação, o Valmir, desde que ele fez essas cirurgias, ele não consegue mais trabalhar como vigia. Quem estava ajudando a manter a casa da família aqui no setor Colina Azul, é a mãe do Valmir, que mora no Pará, ela tem um brechó. E com o dinheiro que ela vendia essas peças, ela ajudava o Valmir. Só que não teve mais, as coisas complicaram, a casa, o aluguel de 250 reais está atrasado aqui há três meses, Valmir. É, já vai fazer três meses, a gente está sem pagar aluguel. E o proprietário já pediu a casa? Pediu a casa já, a situação está difícil. E hoje você não tem a menor condição de trabalhar? Não, gostaria muito, mas infelizmente não tem. A Marceline, inclusive, estava aqui com os talões de água e luz, tudo atrasado também, Marceline? Tudo, tudo atrasado. Aqui tem a água, a luz. É, tem três de água e dois de energia, né? Porque quando a mãe dele veio, ela pagou um, né? E ficou esses dois aqui agora para pagar, né? E estamos aí. Quando eu cheguei e você foi me receber lá no portão, você até estava preocupada, achando que era o pessoal da companhia de água, por quê? Bom, com medo de cortar a água, de nós ficarmos sem água, né? Porque com um monte de gente desse sem água é ruim, né? Ficar sem água e sem energia. Porque já tem um aviso de corte. Já está com aviso, né? Porque com três talões ele já corta. Aliás, já cortaram uma vez, né? E nós fizemos de tudo e pagamos quase 500 reais de água. E agora com medo de cortar de novo, né? Que a gente não tem dinheiro nem para comprar os remédios dele, ainda mais para comprar, para pagar o talão de energia, né? Agora. E nesse volume de papel que a gente vê aqui, André, aqui tem inclusive receitas de medicamentos que o Valmir precisa. Olha aí, são várias receitas, vários medicamentos e nem todos o Valmir consegue na rede pública. Então a situação complica ainda mais porque nem os medicamentos você está conseguindo tomar. Teria que tomar urgente e não estou conseguindo. Já tem um que já vai fazer um mês que eu não consigo tomar e esse teria que estar tomando todo dia. Porque não tem a menor condição de você comprar hoje. Não tem como comprar, de maneira nenhuma. Agora, Marcelene, do jeito que as coisas estão aqui, vocês caminham o quê? Para serem despejados? É, qualquer hora, né? A gente, eu não temo nem por ele nessa situação e as crianças, né? Porque eu ainda tenho uma menina de 13 anos e o meu netinho de 5 anos, né? Aí eu só choro, só peço para Deus fazer alguma coisa, né? Porque é desesperador a situação dele. Tem noite que eu nem durmo com ele, tanta dor, passando mal, né? Aí às vezes as pessoas perguntam assim, missionária, por que esses olhos roxos aí? Eu falei, eu não dormi com medo de acontecer alguma coisa com ele, né? Eu fico a noite acordada, preocupada de algo acontecer com ele. Que além de tudo isso, ele ainda tem um problema de coração, né? Que deu um infarte nele uma vez. Que é hipertenso. É, isso. Ele já deu um infarte nele uma vez. Ele já foi de ambulância para o hospital. O médico disse que ele só não morreu porque ele chegou na hora lá. Se ele demorasse 5 minutos, ele morria, né? A gente já fica com medo. E até então, vocês estavam cozinhando ali na lenha? No cavão. Todo dia no cavão. De manhã, tinha um dia que não acende, porque só o fogareiro é pequeno, né? E assim, em dia, talvez nós íamos comer 3 horas da tarde, né? Porque é só um fogareiro pequeno, mas nós temos passado, né? A gente passando com Deus. É difícil a situação que nós passamos, mas só deu mesmo. Porque tem dia aqui que eu falto, vou ficar doida, Jesus, vou ficar doida. Mas Deus, ele tem me dado força, né? Porque assim, chega a faltar o quê? Além de aguardar a cirurgia, dos remédios para o Valmir, chega a faltar o quê para vocês aqui? Tudo. Tudo. O alimento, tudo. Tudo falta, né? Às vezes, atendia que eu durmo com fome para deixar para eles comerem, porque eu não vou deixar eles dormir com fome. Eu fico com fome. Eu falo, eu aguento, eu sei que eu aguento, mas ele não, né? Às vezes, eu vou na casa da minha mãe lá, eu como mãe, eu estou passando mal, eu como um pouquinho lá. Ela fala, come aí. Às vezes, eu não como porque eu vou comer, eles vão ficar com fome. Né? Eu sei que é difícil, mas tudo falta. Tudo. Tudo. Valmir, quando você estava trabalhando, uma dificuldade dessa não acontecia? Não, jamais eu imaginaria. Do jeito que as coisas estão aí, vocês correndo risco de serem despejados, a sua mãe não está conseguindo mais ajudar vocês? Não, porque ela foi agora para levar as coisinhas para vender, né? E aí, está tentando lá. Quando vocês falam de dificuldades, é faltar o básico em casa aqui? Um pão. Nós só tomamos café puro, não tinha nada para comer. Agora, já um pouco mais das 10 da manhã, como é que vai ser o almoço aqui hoje? Ah, ainda tem o restinho de arroz ali, vamos ver daqui a pouco. Você mostra para a gente? Mostro. Essa é a situação do Valmir, que precisa urgentemente dessa liberação da cirurgia, através da Prefeitura aqui de Aparecida de Goiânia, e também de muitas outras coisas que a família precisa, né? Além do aluguel que está atrasado vários meses, a água e a luz que devem ser cortados a qualquer momento. O que vocês têm hoje aqui de alimento, o que é? É o arroz e um pouco de feijão. Ainda botei de molho para ver se rende mais. Então, na verdade, tudo que vocês têm de alimento hoje é isso aqui? É o arroz. Graças a Deus que ainda tem o arroz, né? Para me fazer e para dar para eles. E assim, aqui é onde vocês estavam cozinhando? Cozinhando, até ontem eu estava cozinhando aí. Olha aqui, usando um carvão para cozinhar, porque o gás tinha acabado. Porque o irmão veio e ainda comprou um saco de carvão, nem carvão tinha, ele comprou e nós estávamos fazendo aqui. Olha aqui, um saco de carvão aqui embaixo, era com esse carvão que eles estavam usando para fazer a comida aqui. Até o básico chega a faltar aqui. Falta, falta tudo. Às vezes eu vou lá na minha mãe e pego um pouquinho de café, um pouquinho de açúcar e trago, né? É ela que às vezes me socorre também, né? Mas estamos aí passando, não tem nada. Aí a geladeira vazia, né? O que vocês têm aqui na geladeira hoje? Água, só... Aí água mesmo, porque ainda tem aquelas laranjinhas ali, porque nós ganhamos um monte, né? Mas não tem nada. Como é que é chegar a esse ponto aqui, Marceline? É desesperador, porque quando meus filhos trabalhavam, não faltavam. Ele não deixava. Mãe, ele tem 18 anos, mas ele nunca deixou faltar nada. Ele estava trabalhando, eu falei, meu filho, compra as coisas para ti. Ele, não mãe, eu quero dar o melhor para a senhora. Ele dava, não faltava nada, né? Sempre ele me surpreendia, mas agora ele está sem trabalhar, vai fazer três meses. O seu filho também está desempregado? Esse aí, a mulher grávida, todos eles estão desempregados. Eu já coloquei meus currículos por aí, eles colocam currículo também. Nós estamos esperando ver se aparece um emprego, porque eu sempre trabalhei, né? Às vezes, quer um remédio para a dor e não tem, né? Então, é difícil. É muito difícil ver essa criança pedir um pão e não ter para dar. Do jeito que estão as coisas aí, como é que deve ser o natal de vocês aqui? Ah, já minha filha já chorou, já perguntando, mãe. Vai ser o mesmo jeito do ano passado. Eu falei, ah, minha filha, só Deus sabe. Até pelo jeito vai ser desse jeito mesmo, né? Como é que foi no ano passado? Ah, foi do mesmo jeito aqui, porque ele estava doente, né? Ele tinha feito a cirurgia, que ele fez a cirurgia dele. O ano passado foi em outubro também, aí não tinha como trabalhar. E o menino estava sem trabalhar, foi passando dentro de casa, sozinho, sem nada. Eu nem saio na rua com ele, porque ele pede tudo para mim. Eu não tenho condição de dar nada para ele, né? Mas eu queria dar o melhor para ele. Mas hoje você não tem condições de nada disso? Tenho não, tenho não, tenho não. Eu estou com medo da chinelinha dele quebrar, que ele está falando, vou ameaçar, andar é para quebrar, isso quebrar é andar descalço. Você acredita que é possível mudar essa situação? Acredito, eu acredito. Estou falando que eu confio no Deus que eu sirvo. Eu confio que Deus vai fazer algo na nossa vida a partir de hoje. Porque vocês não vieram aqui, não foram em vão. É difícil você ver a pessoa 24 horas sofrendo de dor, passando mal, sem ter o que fazer, né? Às vezes ele passa o dia todo e ir lá no cais aqui, internado o dia todinho. Meu Deus, o homem está lá sozinho. Ele passou três dias no HGG internado lá, eu não tive como ir, porque eu não tinha um dinheiro para ir lá onde ele. O que a família do Valmir precisa aqui? Primeiro, liberar essa cirurgia para retirada das hérnias, através aqui da Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia. Também ajuda para pagar desde o aluguel, conta de água, luz e alimentos, né? Ajuda para essa família que mora aqui no setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia. Ajuda para essa família que mora aqui no setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia. Ajuda para essa família que mora aqui no setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia. Ajuda para essa família que mora aqui no setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia. Ajuda para essa família que mora aqui no setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia. Ajuda para essa família que mora aqui no setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia. Ajuda para essa família que mora aqui no setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia. Amém.